Fala aí galera do YouTube, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, o Chacal novamente está dando mais um vídeo pra vocês E hoje eu vou ensinar pra vocês, rapaziada, 3 mecânicas que os próprios costumam usar bastante em fight, tá? 3 mecânicas que vocês vão aprender desse vídeo, abusar bastante, vão conseguir tá dominando sua play, tá dominando o seu jeito de agressivar em cima do seu oponente E através desse vídeo acredito eu que você vai ter esse conhecimento e vai melhorar bastante sua mecânica de fight, sua mecânica de agressivar, tá bom? Então espero que vocês curtam o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal se você for novo, valeu e bora pro vídeo! Bom rapaziada, eu só tô avisando aqui, rapaziada, que esse vídeo aí talvez o áudio vai tá ruim, tá? Porque o meu computador tá otimizado, então vai perder um pouquinho a qualidade do áudio, porém, mesmo assim dá pra me passar normalmente o tutorial pra vocês aí tá aprendendo, tá bom? Espero que vocês gostem aí, rapaziada, eu vou trazer mais vídeos essa semana, desculpa a demora também, tá? Aconteceu vários imprevistos, mas o canal não pode parar, então só de você estar aqui, já agradeço a todos aí que tá ainda acompanhando, por mais que eu demoro, mas tá acompanhando, tá dando aquela força, valeu e bora pro vídeo! Mas eu juro que no futuro vídeo eu vou trazer com outra qualidade, tá? Eu vou começar a capturar o meu áudio pelo celular, que é bem melhor, como vocês viram em outros vídeos. Bom, eu vou ensinar pra vocês como que vocês vão conseguir, meio que, melhorar sua mecânica, esse vídeo eu vou ensinar três mecânicas, assim, três tipos de mecânica, assim, que crucial que você tem que ter na sua play, que os prós costumam ter e eu vou mostrar pra vocês cada uma delas, tá? Em cada situação do jogo, ainda mais que é competitivo, eu vou mostrar pra vocês como que é, e é isso aí, tá, rapaziada? A primeira dela é quando você sai numa box, rapaziada, e o seu adversário, ele vem te pressionar, né? Suponho que o seu adversário bota uma rampa aqui e ele vem picado e tá no seco. O que muita gente costuma fazer é editar o Doritos, né? Depois que editar o Doritos, tá com o Cone e vem pro boneco pra esquerda, né? Bom, pra quem usa editar o Doritos e off, tá ligado? Acaba que fazendo assim, né? Confirmou e depois tá com o Cone, né? Isso é muito previsível pra quem tá aqui, tá ligado? Quem o seu disponível estiver aqui, isso é meio previsível. Às vezes ele sabe o que você vai fazer, se dá um pulo, e às vezes ele já chegou aqui, ele já deu brecha, só que ele sabe que você vai fazer isso, que você tá vendo o seu boneco indo pra direita, aí ele dá um pulo e, tipo, o Cone fica amarelo e ele atravessa o Cone, tá ligado? Então, no lugar de você fazer isso, o que eu recomendo você fazer? No lugar de você vir aqui, confirmar e depois tacar o Cone, eu não recomendo você fazer isso. O que eu recomendo você fazer? Quando você for editar o Doritos, antes de você editar, você seleciona o botão do Cone, aí você pode ver que o seu boneco já pegou a Build, tá ligado? Beleza, soltou o botão do Cone, você só foca na edição. Aí você clica aqui na edição, na hora que você vem aqui, você arrasta aqui e aperta o botão da edição de novo, tá? E segurando o mouse, segurando o ponteiro do mouse. Olha como o Cone aqui vem bem mais rápido, questão de segundos, tipo, ele acaba sendo automático, ó. Tá vendo? Se você usar Edit, Release e Op ou On, o Op é crucial isso, mas quem usa On é melhor ainda, tá ligado? Tipo, você toma aí, você vai ter que clicar duas vezes pra confirmar, tipo, clicou, foi. Tá vendo? E até é bom, porque você vai olhar aqui, aí você clica de novo e foi, ó. O Cone vai sozinho, ó. No lugar de você fazer assim, ó, que é muito previsível, ó. Talvez esse segundo que eu coloquei esse Cone, esse segundo que você leva assim, ó, o cara deu um pulo e saiu do Cone, tá ligado? E às vezes, de jogar na besta, você não conseguiu fazer, tipo, um fúpice nele. No lugar de você fazer assim, ó, você olhou aqui, eu selecionei o Cone, você selecionou o Cone por último. Na hora que você for pra cá, você confirma, tipo, segurando aqui, você confirma, ó. Após o box, o cara vai estar na sua caixa aqui toda, ó. Cara, ó, tá vendo? Ó, é bem mais fácil, tá, rapaziada? Você vai fazer físico control, ó. Tá vendo? Então, eu recomendo que você, a partir de hoje, antes de você, tipo, colocar o Cone, você vai selecionar ele antes, depois de editar. Vai treinando isso que você vai ver que o seu Mecanico vai melhorar bastante. Até mesmo no Endgame, tipo, você tá vendo o cara lutando lá, aí várias vezes o cara passa o de escada do seu lado, tá ligado? E você, de vez, quando você faz assim e coloca o Cone, às vezes o cara saiu lá, ah, o cara já passou, já passou correndo aqui do seu lado, você nem viu. Então, no lugar de você fazer isso, eu recomendo você, no lugar de você fazer do jeito que você tá acostumado a fazer, seleciona o Cone, já era o caixa e elimina o seu oponente, tá? Treina essa Mecânica, tá? Vocês vão ver uma melhora muito grande. A segunda Mecânica, rapaziada, a segunda Mecânica que os Proto tem bastante, assim, em questão de Fight, em questão de partida. Lembrando que essa Mecânica é mais focada em combate, tá? Então, é algo que você tem que treinar bastante aí pra você conseguir tá dominando, assim, no competitivo ou na arena, tá? A segunda coisa é você abusar do pré-edit, tá ligado? Por exemplo, o seu adversário tá com uma box aqui, tá? Aí ele tá sem Cone, sem nada, tá ligado? Aí o que eu costumo fazer? Eu raramente faço daqui, tipo, eu venho aqui... Aí eu taco o Cone, assim, através da box dele, assim, tá ligado? Eu taco desse jeito, tá? Não preciso fazer isso, tá? Um Cone, eu acho que já vai, tá ligado? Se você fazer um Cone na box, já vai, já, ó. Ou olhando pra baixo, assim, assim, olhando o Time aqui, você consegue acertar, ó. Tá vendo? Tem como tacar antes. E o que eu faço? Vamos lá, toque o Cone, ou às vezes eu faço assim mesmo. Eu coloco o Cone aqui, já. Nem preciso dizer que não. Eu já taco o Cone, assim, ó. Quando tem outro aqui, ó. Aí o que eu faço? Eu venho aqui, taco o Cone aqui embaixo e já era. Já deixo o Cone aqui do lado, tá ligado? Mesmo colocando o Cone. Mesmo sabendo que ele não pode descer, mesmo assim, já deixo o Cone e espero ele cair. Ah, ele voltou pro outro lado? Mesmo a fita. Aí, tipo, ele fez uma box pra um lado, eu vou pro lado aqui, faço o Cone aqui. Aí, desceu. Aí você vem aqui e faz o Cone aqui também, tá ligado? Você tem que, tipo, abusar do Cone pra você pegar o seu oponente, tá ligado? Porque, às vezes, muita gente fica em base, assim, principalmente em camp ou em arena e você pode abusar disso, tá ligado? Porque uma hora ou outra, o seu adversário vai cair e, às vezes, ele vai voltar pra build anterior e, como eu vou ver, era uma build sua. Aí você acaba eliminando ele. Então, a blusa abusa bastante do pré-edit, tá, rapaziada? Os caras vão vir aqui, ele tá aqui, eu tô pressionando ele aqui. Aí você faz assim, aí você vem aqui, tá com a parede. Aí, mesmo sabendo que ele não vai pra lá, você já vem aqui, tenta tacar o Cone na Box, tacar o Cone na Box, desce assim, bota o Cone assim. Uma hora ele vai cair na sua armadilha, tá ligado? Ele pode expandir pra outra região que não vai ter pré-edit, mas você vai indo, vai abusando dos recursos. Por mais que isso leva a match também, né? Em questão de match, mas abusa bastante disso que vocês vão ver uma melhora bastante na sua play, tá ligado? Você vai sentir uma melhora muito grande na sua play, tá bom, rapaziada? Então, a blusa bastante do pré-edit. Pré-edit é treino, tá, rapaziada? Você sempre tenta fazer uma box com cone ou uma parede com cone já é o suficiente, tá vendo? Tenta fazer isso, tá? Vocês vão ver a melhora muito grande, tá bom? Agora vamos pro terceiro mecânico aí pra você estar melhorando aí na sua gameplay aí pra você estar amassando. A terceira coisa, rapaziada, pra você melhorar o mecânico que os pró tem, justamente é o pixel, tá, rapaziada? Tentar abusar bastante pixel, porque, mano, é muito crucial. Então, por exemplo, você tem que sempre analisar o seu adversário, né? Se ele é o controle, se o cara tá com a escada nas costas, você vai entrar, não tem como. Então, o que eu recomendo pra você fazer? Quando você tiver uma situação de vida, full life, não tem problema nenhum você tentar arriscar o pulpíssimo, mas que ele pode tirar a sua cara, tá ligado? Ou de estar na cara, assim, que eu não recomendo, na verdade, de estar na cara, mas você tá full life, um outro aqui, não tem problema nenhum. Mas quando você tá numa situação crítica, a qual você tá, tipo, com, ah, sei lá, 100 shield, 50 de vida, o ideal pra você fazer, rapaziada, é você fazer prefire, mano, abusa só de prefire. Coloca na sua cabeça, que você vai dar prefire, duas coisas que você vai dar, quando você tiver sob pressão, quando você tiver com pouca vida, você vai ter que prefire e dar S, tipo, você sempre vai andando pra trás. Dá full S, full S, o que que é full S? Se o cara tá aqui na sua box aqui, ele vai querer entrar, ele vai ficar, ele tá, vai querer entrar, você tem que colocar mais cara na frente. Por que você vai ficar aqui na frente, tá ligado? Não tem pra que você ficar na frente, peraí, deixa eu, meus parágrafos pra me convidar aqui, não peraí. No lugar de você ficar aqui na frente, você vai, a chance de você morrer é grande, porque o seu adversário, ele vai querer entrar na sua box. Outra coisa, sempre fica na dividida, entre essa parede e a outra box. Nunca fica, tipo, na frente e nem no meio, tá ligado? Sempre fica dando um S, atirou, resetou, beleza? Ah, edita o cone, vai pro lado, ou espera ele vir e quebrar essa parede, quando ele ficar, tá, atirou, resetou. Aí você vai indo pra trás, vai dando um S, tá ligado? Você vai dando um S, vai dando um S, vai dando um S, vai dando um S. Nunca, tipo, fica na frente da parede, ainda mais naquela que a gente estiver recebando, tá ligado? Se ele ficar recebando por cima, é uma fita, fica aqui, ó. Ele vai quebrar, na hora que quebrou, atirou, resetou, tá ligado? E vice-versa, tá ligado? Tenta abusar bastante disso, rapaziada, porque vocês vão ter, é, melhora, vai melhorar bastante, tipo, sua mecânica, questão de você ser agressivado e saber lidar em situações difíceis, entendeu? Ainda mais que quando você tiver, tipo, com pouca vida, o ideal é que você faça a box, tá ligado? Se você não tem pra crescer, build art, tipo, no build, faz com pouca vida, tem gente que vai ficar no high, beleza, você vai poder alterar ele mesmo que ele tá no high, mas ele pode te dar tanto um low peak quanto ele pode vir aqui e quebrar, é, fazer pre-edit aqui e esperar você cair e te dar um tiro. Então eu recomendo você fazer isso, tá ligado? Você meio que fica no, fica meio que no... Entre esses dois aqui, fica meio que nessa dividida aqui, beleza? E é isso aí, rapaziada, é, esse foi o vídeo, tá? Esse daí é o 3 mecânica, assim, que os pratos tem bastante, assim, e uso em prática e melhorei bastante, eu acredito que vocês vão melhorar também se vocês continuar fazendo isso, tá? Desculpa a demora de expulsar o vídeo aí, rapaziada, é, com ter uma entrevista aí, mas é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo aí. É, qualquer coisa que vocês quiserem, que eu queira que eu traga mais vídeos nesse tipo de mecânica, assim, de fight, eu vou, é, comenta aí embaixo, tá, se vocês vão querer. E desculpa pela demora do vídeo aí, que eu vou trazer mais vídeos aí nessa semana aí. E valeu, tamo junto, a mais.